E hoje vamos conhecer o smartwatch W37. Ele que é da linha Evo e eles são dos melhores e mais famosos fabricantes de réplicas ou clones do Apple Watch. Dando uma olhada aqui na embalagem podemos ver que ela vem com a marcação Watch 7, que faz referência ao Apple Watch Series 7. Na época que o W37 foi lançado, o Apple Watch Series 7 ainda nem existia, então digamos que ele foi inspirado no Series 6 mesmo. E este relógio sai por volta dos 150 reais no AliExpress. Mas depende muito de quando você está vendo esse vídeo. Eu consegui comprar em uma promoção muito boa, então ele saiu por cerca de 108 reais para mim. Vou deixar o link de onde comprei o meu aí na descrição. E além da cor preta, ele também está disponível no rosê gold, no azul e no prata com pulseiras brancas. Mas será que por esse preço, este aqui é um smartwatch que vale a pena? E vamos descobrir juntos depois da vinheta. E já vamos direto abrir aqui a caixa. Aqui está o manual, este manual vem aqui em inglês de um lado e do outro lado ele vem aqui em chinês. Então, não sei vocês, mas não falo nenhuma dessas duas línguas. Aqui já podemos ver o smartwatch que vem aqui com essa proteção na tela. E aqui está o seu carregador que é no estilo magnético. Então basta aproximar ele aqui da traseira do seu relógio que ele já gruda. Ele tem aqui um imã relativamente forte, então não vai ficar soltando aí com facilidade. Mas já vamos aqui direto para a parte que importa. Vamos ligar o smartwatch. Para isso, basta ficar apertado aqui no botão coroa por alguns segundos. E pronto, já está ligado. O legal é que o botão coroa apresenta aqui a função scroll. Então você consegue interagir com o sistema, tanto para trocar as latifaces, como para navegar aqui entre os menus. E eu gostei porque o relógio é bem responsivo. Assim que você gira o botão, ele já executa o comando na hora, sem nenhum tipo de delay. E agora, olhando aqui a sua construção, o seu corpo aqui é feito com uma liga de zoom. Já do outro lado, o botão coroa conta aqui com este círculo vermelho. E logo abaixo, podemos ver aqui o seu microfone. Mas não temos aquele botão lateral que geralmente fica aqui em outros smartwatches. E virando o relógio aqui novamente, nesses dois espacinhos, podemos ver aqui os seus alto-falantes. Já que esse é um relógio que faz e que recebe chamadas. Além de reproduzir os áudios do seu smartphone. Mas para essa função funcionar, e outras, como por exemplo, receber as notificações das suas redes sociais, você já deve ter conectado ele com o seu celular. E vale lembrar que o seu relógio sempre vai chegar com o horário errado. E para ajustar a hora, basta fazer a conexão com o seu smartphone, que ele já se corrige aí automaticamente. Para fazer todo esse processo de conexão, iremos utilizar o aplicativo Wear Fit Pro. Para baixar ele, a gente pode ler o QR Code que está presente aqui no smartwatch. Esse mesmo QR Code também está presente no manual. Ou você pode simplesmente entrar na Play Store e escrever o nome do aplicativo. O relógio conta com a versão Bluetooth 5.0 e se conecta tanto com o Android quanto com o iOS. E você pode manter o seu smartwatch até uma distância de 10 metros do aparelho ao qual ele está conectado. Que mesmo assim a conexão vai se manter estável, você vai receber suas notificações e ele vai ter aí um bom funcionamento. E você deve fazer duas conexões. Uma pelo aplicativo e outra diretamente pelo Bluetooth do seu smartphone. Eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo de como conectar corretamente. E mostrando todas as configurações que você pode fazer para extrair 100% do seu smartwatch. Então recomendo que você se inscreva para não perder esse vídeo e nenhum outro que ainda vai sair por aqui. E já estou agora aqui com o relógio conectado. E com o horário certinho, podem ver, é 7h36 nos dois aparelhos. Virando aqui o relógio na sua parte traseira, podemos ver os seus sensores. Para medir aí os batimentos cardíacos, oxigenação no sangue e pressão arterial. E quando o sensor está ligado, se acende aqui uma luz verde. Logo abaixo podemos ver aqui o encaixe para o carregador. E falando agora sobre suas pulseiras, são pulseiras aqui de silicone. Contam ainda com o feixe aqui em metal. E isso é algo que me agrada bastante. Mas sinceramente, eu não gostei desse design aqui. Achei essa parte aqui um pouco larga e também exagerada. E me agradaria mais se o feixe fosse aqui no mesmo estilo do Colm P8BR. Podem ver que o feixe é bem mais fino, assim como o design da pulseira. E para você que ficou curioso para ver, este aqui é o Colm P8BR. Ele tem esse design aí bem diferentão e chamativo. Mas vamos voltar agora aqui para o W37. E as suas pulseiras tem aqui 20mm de largura e são removíveis. Basta arrastar aqui para o lado que elas já saem aí facilmente. O que lhe permite comprar outras pulseiras de outras cores e também de outros materiais. Para personalizar o seu relógio e deixá-lo aí ainda mais bonito. Olha só como o meu ficou lindo com essa pulseira de aço milanese. Lembrando que ele é compatível também com as pulseiras do Apple Watch. Então se você tiver uma, vai conseguir usar aqui tranquilamente. E agora já com o smartwatch aqui no pulso, ele fica super confortável e ele tem vários tamanhos aqui de ajuste. Então ele vai servir para você que tem um pulso mais grosso ou para você que tem um pulso mais fino, assim como eu. E apesar de ser um smartwatch grande, ele é leve, pesando apenas 50 gramas. Então vai ser tranquilo para você ficar com ele no pulso, mesmo que seja aí por longos períodos. E para quem gosta de saber as medidas, o relógio tem aqui 44 milímetros por 38 milímetros por 10.8 milímetros aqui de espessura. E agora vamos fazer um tour pelo relógio. Você tem aqui 5 watch faces que já vem instaladas. Para trocar você pode ficar segurando aqui no meio da tela. Desta forma, arrastando para o lado você já consegue trocar. Mas eu acho mais simples você girar mesmo aqui pelo botão coroa, que fica bem mais fácil aí e prático para você estar trocando. São watch faces bem legais. Mas algumas são animadas e você pode interagir, como esta aqui por exemplo, se você apertar aqui você vai trocando os ícones. Então você tem aqui um cachorrinho, um hominho, outro hominho, uma mulher, enfim, você pode ir trocando. E nesta outra watch face aqui por exemplo, você tem alguns atalhos. Então aqui você tem um atalho ao controlador de música e voltando aqui do outro lado você tem um atalho aí às chamadas recentes. E se nenhuma dessas opções aqui de watch face te agradar, saiba que você tem mais de 50 disponíveis para fazer download pelo aplicativo. E você também consegue colocar uma foto personalizada da sua galeria com watch face. E falando agora sobre sua tela, eu gostei bastante. Temos aqui uma tela bem grande. É uma tela HD IPS de 1.75 polegada com uma resolução de 320x385 pixels. Além de ser uma tela curvada 2.5D. Então o relógio tem aqui essa curvatura que está presente nas bordas, o que torna o relógio mais bonito e também mais resistente. Ele ainda conta com cores bem vivas e brilhantes. E o nível de brilho também é muito bom, além de ser ajustável. Vai ser tranquilo para você enxergar todas as informações da tela, até mesmo num sol bem forte. E este é um relógio que ainda apresenta poucas bordas. Se você der uma olhada aqui nesta watch face branca, isso fica bem visível. Mas agora se você utilizar essas watch faces com fundo preto, você vai ver que o relógio passa uma sensação de borda infinita. Então você praticamente não consegue enxergar a borda. Arrastando aqui de baixo para cima, você tem acesso às notificações que aparecem de forma até que completa. Não é o melhor sistema de notificações que eu já vi, mas é dar conta do recado aí tranquilamente. Lembrando que você habilita os apps a serem notificados lá pelo aplicativo WearFit Pro. Arrastando aqui da esquerda para a direita, vamos ter aqui acesso a este menu rápido, onde você tem o QR Code para fazer download do aplicativo. Depois nós temos aqui um acesso rápido ao clima, função essa que você também deve configurar lá pelo aplicativo para ela funcionar corretamente. E por último vamos ter aqui um acesso rápido às últimas funções que você usou. E agora arrastando aqui de cima para baixo, vamos ter uma opção para deixar o smartwatch aqui no silencioso. Um acesso rápido às configurações, opção aqui para desligar o smartwatch. Aqui nós podemos habilitar o Bluetooth para as chamadas. Aqui nós conseguimos bloquear o smartwatch, então apertando aqui. Quando você quiser usar agora ele novamente, você vai ter que ficar apertado no botão coroa por 3 segundos. Se você fizer qualquer função aqui, não vai funcionar. Então você fica apertado no botão coroa 3 segundos, aí sim o smartwatch é desbloqueado. E nesta opção aqui do meio, temos a opção de deixar a tela sempre ligada. E você consegue definir por quanto tempo ela vai ficar ligada lá pelas configurações. E assim né, para mim que estou gravando um vídeo, esta opção é uma mão na roda. Porque quando eu for mostrar alguma função para vocês, a tela não vai ficar apagando aqui toda hora. Mas você dificilmente vai utilizar esta opção. Sem contar que ela gasta muito mais bateria. E já que falei em bateria, o smartwatch vem equipado aqui com 230 mAh. O que vai te oferecer uma autonomia de 2 a 3 dias. E isso caso você sempre fique conectado aí com o seu smartphone. Mas agora se você tiver um uso um pouco mais básico, deixando ele desconectado às vezes, sem receber assim tantas notificações, com a tela não acendendo tantas vezes durante o dia. Aí o smartwatch pode chegar a uns 5 ou 6 dias de bateria. Já para recarregá-lo, ele vai ficar aí cerca de 2 horas ou 2 horas e meia na tomada. E isso para recarregar do 0 ao 100%. E agora voltando aqui ao relógio, arrastando da direita para a esquerda, vamos ter acesso a alguns atalhos. Então nós temos aqui o monitoramento da nossa frequência cardíaca. Depois nós temos aqui o controle das nossas atividades físicas. E arrastando aqui para baixo você tem mais alguns detalhes. Então você consegue ver aqui quantas calorias você gastou, quanto tempo você fez de atividade. E qual é a sua frequência aí que você está se exercitando. E arrastando ainda mais para baixo você tem acesso aqui a alguns gráficos. No meu caso não está aparecendo nada, né? Porque eu ainda não me exercitei. Mas no seu caso aqui vai aparecer, né? Caso você se exercite. Continuando, vamos ter aqui um acesso ao clima. E depois nós temos aqui a opção de adicionar alguns componentes. Então você consegue adicionar aqui dois atalhos personalizados. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui o controlador de música como atalho. E ainda consigo adicionar mais um. Basta apertar aqui no mais. E vou escolher aqui, por exemplo, o medidor aqui da pressão. Basta apertar aqui e pronto. E são apenas dois atalhos que você consegue adicionar. Podem ver que se eu arrastar aqui eu não consigo mais colocar nenhum. Dando um toque aqui no botão coroa você vai até o menu. Lembrando que nós temos aqui três estilos de menu. Este aqui é um menu com omer. É um menu bem fluido. Lembrando que você consegue controlar aqui pelo botão coroa. Olhem só como que é um menu aí bem responsivo. Não tem nenhum tipo de delay. Assim que você passa o dedo ele já responde aí na hora. Diferente de muitos smartwatches baratinhos que apresentam aí uma lentidão muito grande. E para trocar o estilo de menu você deve apertar duas vezes bem rapidamente aqui no botão coroa. Então agora estamos aqui no menu tipo lista. E é um menu que eu não gosto. E vou te explicar o porquê. Digamos que eu esteja navegando aqui entre ele. Então eu entrei aqui na função de dormir. Já vi aqui que eu tinha que ver. E agora eu quero voltar. Tá vendo que quando eu volto para o menu ele tá aqui no topo da lista novamente. Digamos que você está navegando aqui e sem querer aperte uma função. Opa! Deixa eu voltar. Aí você tem que fazer todo esse processo novamente até chegar aonde você queria. Então isso pode ser um pouco irritante. E o último menu, dois toques aqui novamente, é este menu aqui de nove apps. É um menu que eu particularmente gosto bastante e é o meu preferido. E como vocês viram o relógio é bem fluido e responsivo. Não fica travando. E isso acontece graças ao seu processador que é o modelo HS6621. E é o mesmo processador que está presente no HW12, no HW16 e também no HW22. Então além de parecer muito com os relógios da linha HW ele ainda conta com o mesmo chipset. E digo isso pois já testei aqui no canal, por exemplo, o HW19. E agora dando uma passadinha rápida aqui pelas suas funções. Primeiro nós temos aqui o teclado numérico para fazer aí nossas ligações. Depois nós vamos ter aqui a agenda telefônica. E você deve adicionar os seus contatos pelo aplicativo até que ele já está te avisando. Depois nós vamos ter aqui nosso histórico de chamada. Aqui nós vamos poder adicionar o número de emergência. Depois nós temos aqui o obturador remoto. É a opção que você consegue controlar sua câmera aqui pelo seu smartwatch. Então agitando o seu pulso com o relógio no braço, você dispara aí uma foto remotamente. Depois nós temos aqui o monitoramento do sono. Você tem aqui quantas horas você dormiu, quanto tempo foi seu sono leve e quanto tempo foi seu sono pesado. Depois nós vamos ter aqui o monitoramento dos batimentos cardíacos. E quanto a essa parte aí de sensores, seja o monitoramento dos batimentos cardíacos, da pressão arterial ou do nível de oxigênio no sangue, já adianta que você vai ter apenas valores aproximados. Você não vai ter nenhum tipo de precisão com este smartwatch. Então você não deve confiar. Se precisar, indico aí que você procure algum equipamento médico. E agora vamos continuar aqui com as funções. Aqui nós temos os modos de atividades físicas. Então apertando aqui você vai ter vários modos. Mas é interessante lembrar que sempre que você for fazer uma nova atividade, que você vai ter que levar esse smartphone junto. Já que o smartwatch não conta com GPS. Então ele usa aí o GPS do seu smartphone para monitorar todos os seus dados. E escolhendo aqui uma atividade qualquer como exemplo, assim que você inicia a atividade, você tem aqui o tempo que ele está durando, a quantidade de passos que você deu, quantas calorias você gastou, quantos batimentos cardíacos aí você está, quantos passos você está dando por minuto. E aqui a sua média de quilômetros por hora. Você consegue pausar e aqui você termina a sua atividade. Aqui você tem aí o medidor da pressão arterial. Eu já falei sobre essa parte de sensores. Vamos continuar. Aqui você tem acesso às configurações. Você consegue personalizar praticamente tudo aqui do seu smartwatch. Aqui você consegue definir aí o brilho de tela. Aqui é aquela opção para você definir quanto tempo a tela vai ficar ligada. Caso você deixe aquela opção da tela ficar sempre ativa. Então no meu caso aqui eu deixei 10 minutos, mas é apenas porque estou gravando o vídeo. Aqui você define o tempo de desligamento da tela. Como padrão vem aí 7 segundos. Você pode aumentar ou diminuir. Mas se você aumentar vai gastar mais bateria. Depois nós temos aqui configurações do telefone. Você pode habilitar a vibração de chamada. E aqui o disco mudo. Depois nós temos aqui a opção para levantar o pulso e a tela do smartwatch acender automaticamente. É uma opção que eu gosto muito e sempre deixo aqui habilitada. Temos o modo não perturbe para desativar as notificações por determinado período. Aqui nós conseguimos definir aí nosso som e vibração. Então você define a intensidade de som e também a intensidade da vibração. Em opções de linguagem é onde você coloca aí seu smartwatch em português. Aqui em conectar telefone celular. Você tem aí acesso ao QR Code para baixar o aplicativo. Em senha temos algo muito legal. Você consegue colocar em uma senha. Então você só vai conseguir desbloquear seu smartwatch com a senha. Aqui em sobre você tem informações sobre o seu dispositivo. Opção para reiniciar seu smartwatch, restaurar de fábrica e desligar. Vamos voltar ao menu. Ainda temos aqui algumas opções. Você tem aqui mais dados sobre as suas atividades físicas. Aqui você vai ter um medidor aí da pressão. Aqui você tem exercício de respiração. Então o smartwatch vai falar aí inspire, respire, enfim, para você se acalmar. Aqui nós também temos acesso às notificações. Mas né, dá para acessar lá pela tela inicial. Aqui nós temos uma calculadora. Algo que eu acho bem legal aí e que deveria estar presente em todos os smartwatches. Facilita bastante a nossa vida. Nós temos aqui o controlador de música. Depois nós vamos ter aqui o controlador das nossas atividades físicas. Que a gente já viu também. Aqui você vai ter um cronômetro. Você consegue aí despausar. Pausar e encerrar. Você não tem a opção aí de fazer marcações. E basicamente são essas funções. E eu não sei se vocês repararam. Mas o smartwatch conta com o modo natação lá nas atividades físicas. Já que segundo o fabricante ele tem a certificação IP68. O que em tese o tornaria a prova d'água. Mas eu não tenho coragem de tentar. O máximo que você pode fazer é derramar aí alguns espingos ou tomar uma chuvinha bem leve. E olha o que eu tenho escondidinho aqui atrás. O HILO LS02. Um smartwatch que está na mesma faixa de preço do W37. E também vem com a certificação IP68. Mas nele eu testei. E ele é realmente a prova d'água. Mas e você pode se perguntar. Por que você teve coragem de testar esse e não quer testar o Ivo? É que assim. Aqui estamos falando de uma marca mais genérica. Já a HILO. Sabe quem está por trás dela? A Xiaomi. Então assim estamos falando de uma empresa bem mais confiável. Mas agora com o W37 eu poderia até testar. E pode ser que ele sobreviva a um ou dois ou três mergulhos. Mas com o tempo eu acho que ele vai acabar apresentando algum problema. E agora que nós já vimos tudo sobre o relógio. Podemos afirmar sim que ele é uma boa opção para a sua faixa de preço. Ele só fica devendo a I em relação aos seus sensores. Que realmente a gente não pode confiar. Mas isso já era de se esperar. Não podemos exigir de um smartwatch barato que ele tenha funções de smartwatch super caros. E que ele vá funcionar aí corretamente. Só que olhando aí no geral o smartwatch é super completo. Apresenta várias funções. Tem uma ótima conexão aí com o smartphone. A conexão não fica caindo. Ele tem um bom sistema de notificações. O sistema é fluido. Não fica travando. Então não é à toa que ele vem fazendo sucesso entre a galera. E eu não sei se você sabe. Mas existe uma outra versão do W37. Que é o W37 Pro. Eu acabei de receber ele. E vou trazer aqui um review completo. E um comparativo. Mostrando certinho o que muda de um para o outro. E dar a minha opinião de qual você deve escolher. Então é mais um motivo para você se inscrever aqui no canal. Para não perder nenhum desses vídeos que vão sair aqui. Não se esqueça que os links estão aí na descrição. Para você que deseja adquirir o seu smartwatch. E também já aproveita. Desce aí nos comentários. E me conta a sua opinião sobre o W37. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu já vou indo por aqui. Valeu galera e fui!